Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vim aqui hoje no mercado fazer compras e olha só, é véspera do dia das mães, tem pouquíssimas plantas, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que eu falo, que datas comemorativas é apenas comércio. Olha só, mês passado eu comprei uma violeta e paguei apenas R$ 4,99 em uma violeta. Olha só, quanto que está hoje, deixa eu mostrar, se eu consigo mostrar o preço para vocês aqui. Olha só, esperar focar, R$ 24,90 pessoal, de R$ 4,99 aumentou para R$ 24,90. E o que eles fizeram? É uma violeta, normal, igual a que eu comprei. Só colocaram esse plástico aqui e essa caixinha. Será que esse plástico e essa caixinha valem R$ 20,00? Comércio. Maior significado, a data, dia das mães, foi criada apenas por causa de comércio. Olha só, as calanchões, que geralmente custa também R$ 5,00, olha aí, R$ 14,90. É isso aí pessoal, o comércio do dia das mães, é apenas comércio. Olha só, Lírio, eu já comprei desse Lírio por R$ 4,90, olha aí, R$ 29,90. Essa é a realidade do dia das mães, é só uma data para o comércio ganhar dinheiro.